Ocorrências policiais atendidas pela primeira companhia da Polícia Militar de Pindarémirim, companhia que faz parte do sétimo batalhão da PM. Dois casos, um de tráfico de drogas e outro de porte ilegal de armas. O primeiro caso foi do Gil Meireles Abreu, de 18 anos, e com o Gil foi encontrada uma espingarda calibre 20. Após a abordagem no residencial Pindaré, o Gil acabou sendo preso. Quem vai dar maiores detalhes, primeiramente, sobre esse caso, é o Capitão Gouveia, que é comandante da primeira companhia da Polícia Militar. Capitão, como se deu essa prisão aí do Gil? Aproximadamente aí no horário das 20 horas, a nossa equipe de motopatrulhamento, destacando mais uma vez o trabalho excelente deles, estava realizando rondas no residencial Pindaré. Realizando as rondas usuais, deparou-se com esse indivíduo de atitude suspeita. Realizamos a abordagem e foi encontrado com o mesmo uma espingarda de calibre 20 milímetros e um facão. Inclusive, a espingarda municiada e fora com o indivíduo, um cartucho intacto de 20 milímetros. Realizamos os procedimentos normais, conduzimos para a delegacia, onde foram feitos os procedimentos cabíveis. Muito bem. Outro caso, a polícia conduziu aqui para a delegacia regional de Santo Inês, o Durval Silva Coutrin, 39 anos. Capitão, e essa prisão do Durval? Nessa situação em especial, recebemos uma denúncia via 190, por volta das 18 horas, que este indivíduo estaria praticando o tráfico na localidade do povoado Trisidela. A polícia militar deslocou-se ao local, em Campana, por alguns minutos, e constatou, de fato, que ele estava realizando o tráfico. Fizemos a abordagem, a revista pessoal, e foi encontrado com ele, a princípio, seis papelotes de substância similar à maconha e R$ 95,00, o mais interessante, em notas pequenas, dinheiro trocado, que é o que caracteriza também o tráfico. Realizamos os procedimentos normais, conduzimos à delegacia para que fossem feitos os procedimentos cabíveis. Eu queria agradecer, mais uma vez, a nossa população pindarense, e quero instigar a população para que continue com esses atos, pois somente em conjunto é que conseguiremos amenizar, pelo menos, essas situações delituosas. Então, vamos lá.